Já entendi? Quantas palavras! Mas elas podem ser divertidas! Palavras e palavras É divertido aprender Palavras e palavras Palavras para mostrar quem somos Cabeça, ombros, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Palavras para dizer o que fazemos Desapar, bater palma, pular e pular Palavras para tudo o que vemos Como as cores? Sim! Vermelho, verde e azul Amarelo, laranja e roxo Uhul! Palavras para dizer como se sente Alegre! Contente Feliz Triste Com dor Brava! Palavras e palavras É divertido aprender Palavras e palavras Eu concordo! Palavras e palavras Todo dia brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-brinque-br